Durante muito tempo houve uma confusão sobre quem era o padroeiro ou padroeira de Londrina. Toda cidade tem um padroeiro ou uma padroeira. No caso de Londrina, é o Sagrado Coração de Jesus, feriado municipal que será celebrado na próxima sexta-feira aqui na nossa cidade. E nós convidamos o Padre Joel, que é pároco da Catedral Metropolitana de Londrina. Obrigada, Padre, pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite e é uma alegria muito grande estar aqui nesse momento. E preparando para uma grande festa do nosso padroeiro. Vamos começar falando pela história, né? Porque o nome do quadro é Tarobacidade Conta Histórias. Por que havia a confusão? O aniversário de Londrina, que é em dezembro, muito tempo se falou que era a Imaculada Conceição, que era a nossa padroeira. E, na verdade, é o Sagrado Coração de Jesus. Isso. O nosso primeiro bispo, Dom Geraldo Fernandes, ele, ao criar as paróquias, ele sempre teve uma devoção à Nossa Senhora. E ele é claretiano, que tem como espiritualidade mariana. Então, por isso, no início, se falava que era Imaculada, inclusive, guardava-se o feriado, né? Sim. Quando chegou o Dom Geraldo Fernandes, depois o Dom Geraldo Magela, com Dom Albano, é que foi feito um estudo mais profundo, aí, na questão dos livros Tombos, da Arquidiocese, da História, e descobriu-se, então, que, na verdade, o padroeiro era o Sagrado Coração de Jesus. Então, por um longo tempo, de fato, vivenciou essa experiência da Imaculada, e hoje, então, nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus a partir de Dom Albano. Que é uma data móvel, né, padre? Assim, é sempre uma semana depois do Corpus Christi. Isso. A igreja tem várias festas que nós celebramos, algumas são fixas, né, por exemplo, o Natal é fixo, né? Então, algumas celebrações, é todo o período, Nossa Senhora Aparecida, e assim por diante. A móvel está ligada para a Páscoa, porque a Páscoa é uma festa móvel, segue um pouco a questão do calendário lunar, né? Então, por isso, temos, então, o Pentecostes, logo em seguida, então, nós temos o Corpus Christi, e a festa do Sagrado Coração, então, é pedido. Santa Margarida Maria Lacocque, né, que tem toda a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus, é quem, então, teve essa inspiração de celebrar a primeira sexta-feira do mês, pós o Corpus Christi. Ah, que legal. A gente está falando aqui para pessoas católicas e não católicas, né, padre? E é importante a gente não falar sobre religião aqui, mas é uma data que se tornou um feriado municipal, e eu vejo, assim, o Sagrado Coração de Jesus como um símbolo muito bonito, que eu acredito que ele chega a ser ecumênico, não sei se o senhor concorda comigo. Eu acho que é interessante o seguinte, é, é, Jesus Cristo é o centro, todos os cristãos, então, eu sou católico, aquela pessoa da Assembleia de Deus, ela, é, todos os evangélicos, e pentecostais, o centro, a fé é Jesus Cristo, nós cremos, e na ressurreição. Nós, os católicos, além de Jesus Cristo, que é o centro da nossa fé, com o nosso intercessor, a gente tem também as devoções, que a gente chama de popular, é, ligado aos santos e assim por diante. Seria caminhos e, e para a gente viver essa experiência da fé. Aí aqui fica um pouquinho, até quase que confuso, né, porque Jesus é a palavra e um órgão, o coração dele como devoção. Mas é porque, é, com Santa Margarida, né, é, um período, é do século XVII, é um período que, é, vivenciou muito a falta da paz, do amor, da bondade. A gente falando assim, tem a impressão de que é hoje, né, porque a gente vive todas as guerras, os conflitos, então, infelizmente, a humanidade não mudou, né, não, 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 não vivenciou essa experiência. Então, a devoção ao coração de Jesus é um convite ao amor, tanto é que é símbolo, né, estamos aí para celebrar agora o dia dos namorados e um dos símbolos é o coração. Então, antropologicamente e também na teologia, o coração é o lugar da decisão. Então, por isso, desse coração de Jesus que emana toda a bondade, amor e o convite para que todos possam viver esta experiência. Que lindo, padre. Agora, vamos falar da festa. Sexta-feira, então, o dia todo vai ter celebração e vai ter a parte da quermeste, que a gente adora também, né? Isso, é. Nós já estamos trabalhando bastante, né, porque nós dá, assim, um trabalho bastante, a comunidade está empenhada no trabalho e nós, na verdade, a gente já inicia hoje o trido, então, agora, ao meio-dia, hoje, esses três dias, ao meio-dia, e às 18h30, nós teremos celebração já em preparação da espiritualidade. E sexta-feira, então, já cedinho, 7h30, já tem a primeira missa com os ministros da Eucaristia de toda a Arquidiocese, né, porque o Sagrado Coração de Jesus não é padroeiro só da Catedral e só de Londrina, é também da Arquidiocese, né? Ah, legal. Somos 16 municípios e 84 paróquias, então, envolve toda essa região. Então, nós vamos celebrar. Depois, às 10h30, Dom Jeremias preside com os padres, os diáconos. Às 15h, Dom Marcos, que era padre nosso, agora bispo de Cornélio, então, é uma alegria muito grande recebê-lo com o apostolado da oração, que está muito ligado ao coração de Jesus. Então, existe no mundo inteiro, tem um grupo muito, assim, conciso na fé, na oração e na vivência. Então, eles fazem uma festa, né? É magnífico. E à noite, às 18h, nós teremos, então, outra celebração com Dom Jeremias e a procissão. Nesses intervalos, né? Então, o estacionamento da Catedral, esse ano, nós vamos usar a rua e o estacionamento, aí sim, da festa, a quermesta, a gente vai alternando entre oração e falar alto. E comelando. Manter o peso, né? É verdade. Padre Joel, muito obrigada pela sua presença aqui, boa festa, boas celebrações para vocês, e eu vou estar lá na sexta-feira, viu? Eu que agradeço, Deus te abençoe também. E você está convidado, venha participar conosco. E continua no sábado também. No sábado à tarde também. É uma beleza. Deus te abençoe. Amém, padre. Muito obrigada, viu?